E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. O inverno parece outra coisa, menos inverno, porque vai subir a temperatura. 28 graus são esperados no litoral. Para quem puder aproveitar, está tudo bem, né? Só a água está fria, mas o sol está aí presente. Não esqueça o protetor, o filtro solar. Depois de uma névoa no período do amanhecer, depois gradativamente sol, elevação das temperaturas e à noite aquele friozinho que vem devagar, mas com o decorrer das horas pega e é necessário o agasalho também. O tempo muda, hein? Entre sexta e sábado principalmente, nova frente fria que está lá no sul do país, já provocando chuva entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ela chega ao Paraná hoje e depois de amanhã se aproxima de São Paulo pelo sul. No sábado que vem a mudança. 28, 29 graus amanhã. Muda o tempo no sábado. Cai a temperatura para 22 graus no litoral, 20 na capital e 26 no interior do estado, que hoje chega a mais de 30 em algumas regiões. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos.